O nosso assunto hoje no Gestor e Você, ele deixa a orelha em pé ou com a pulga atrás da orelha, que é a chamada gestão dos cadastros que você, produtor rural, tem que fazer na propriedade. Isso a propósito, porque está vencendo este mês o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, obrigatório desde que o novo Código Florestal entrou em vigor, todos os produtores rurais têm que ter esse cadastro, o CAR, Ambiental Rural. Mas não é só ele não, tem uma série de outros. Quem vai falar dessa série de outros é o Pedro Putini Mendes, nosso gestor de hoje, que é advogado especialista em direito tributário rural. Pedro, obrigado, tudo bem? De bate e pronto, quantos cadastros nós temos que preencher? O produtor rural tem que preencher? Olha, o produtor rural tem que ficar atento a esses cadastros, são vários, né? Eu até elenquei alguns destes cadastros aqui para a gente falar hoje. Para evitar o impedimento de várias realizações imobiliárias, bancárias, ambientais, e também para comprovar o uso e exploração da sua propriedade rural, né? Porque sem provar o uso e utilização da sua propriedade, você pode ter problemas até de desapropriação, como também problemas tributários e outras penalidades, né? Então, são alguns cadastros que a gente trouxe aqui para comentar hoje. Bom, vamos... E é importante cuidar desses cadastros, porque pode ter penalizações, né? Isso, só pelo CAR, é importante cuidar, porque só pelo CAR já deu para ter uma ideia do tanto de problemas que teve com delimitações diárias, né? Tem uma das telas aqui que a gente trouxe para mostrar aqui no quadro, ela mostra já os números do CAR, veja só. Isso porque ainda tem até dia 31 de maio, né? Mas já deu para ver que dos 5,1 milhões de imóveis, tem 4,9 cadastrados, ainda falta, e já tem uma área superior a 100%, né? Então, já está sobrando o Brasil dentro desse cadastro, né? Estima-se que... Como é que é isso? Exatamente. E em área cadastrada, já ultrapassou os hectares que existiam pela estimativa do IBGE 2006. Então, pelo cadastro, tem mais de 10% de território já. Quer dizer, o professor passou 10 exercícios para casa e o Brasil já fez 11. Exatamente. Então, você olha lá, superior a 100% de área cadastrada, certo? E... Porque, olha só, 397 milhões de hectares e já cadastrados 439, tá? Então, isso tudo indica a importância da gestão cadastral. O estado do Pará, então, não sei se tem uma outra tela aí, mas tem uma outra tela que a gente mostra um estado bastante problemático, é esse, mostra a quantidade de hectares, veja só. É, o que o Brasil deve cadastrar... O passível de cadastro e o que já foi cadastrado, olha a divergência. É, quase 400 milhões de hectares é o que o brasileiro... Cadastrou. Cadastrou. Deve cadastrar, não é? Mas ele deve cadastrar... Já cadastrou... Já cadastrou... 397 deve. Ele deve cadastrar quase 400... Já cadastrou... Cadastrou... Cadastrou 439 milhões de hectares. E tem uma outra tela aí, que é o estado do Pará, que já mostra o tamanho dessa divergência. Olha só, esse é o estado do Pará e a área que ele teria, segundo os cartórios de regiço de imóveis. Então, é bastante assustador, né? Por isso que é preciso manter uma gestão cadastral das propriedades rurais para poder evitar esse tipo de divergência, tanto nas matrículas quanto no CAR. Então, é exatamente essa a importância da gestão cadastral, Zaidan. É, eu gostei desse mapa da frase aí da Ana Cristina Salim e do Dr. Girolamo Trencani, né? Isso. O Brasil, no CR e no Pará, estava registrado mais papel que terra. Isso. É duro ter que ouvir isso, né, Dr. Pedro? Não que não seja importante o cadastro, mas o que é importante? A terra para a produção, mas o papel hoje está superando a terra. Isso. Temos aí alguns cadastros, vou cita-los então. Um deles é feito pelo sistema CIGF, sistema de gestão fundiária, e através desse sistema é possível comprovar o uso e exploração da terra. Além dele, tem também o CENIR, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que integra um cadastro do INCRA e outro da Receita, ou seja, provar o uso e utilização da terra, mas também para fins de tributação. Quanto que pode ser tributado, né, por ETR? Aí a gente tem o CECIR, você não faz hoje nenhuma transação imobiliária sem ele, você não faz desmembramento, compra e venda, arrendamento, muitas vezes os empréstimos bancários, né? As matrículas, como você viu, uma gestão falha, o estado do Pará está passando por uma situação como essa, né? E por fim o CAR, né? Agora a gente tem o CAR com a finalidade só ambiental, né? Então são todos esses cadastros que é importante revisar periodicamente, né? E manter, e provar o que está sendo declarado. O produtor tem mania de declarar os cadastros e não anexar muitas vezes as provas do que está sendo declarado virtualmente ali. Então seria essa a nossa dica de gestão. Não basta ser honesto, tem que provar que é honesto. Tem que provar que é honesto. Então é através dessas provas que você vai manter a propriedade segura juridicamente. Nós estamos com o prazo já se esgotando para o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que foi prorrogado várias vezes, né? Deve ser prorrogado novamente, essa é a primeira pergunta que eu faço. E a segunda, até o prazo final, os outros cadastros devem ser deixados de lado para que o produtor se dedique ao CAR? Bom, prazo não há uma possibilidade jurídica agora de prorrogação, né? O Código Florestal foi alterado para isso, né? Era um ano prorrogado mais um, passou a ser três anos prorrogados mais um. E esses três anos já foram contados, né? 2014, 15, 16, 17. Prorrogado mais um, 18. Então não há uma possibilidade jurídica no momento. Então por isso que o produtor deve fazer essa inscrição, é apenas uma inscrição, até dia 31 de maio. Então os outros cadastros deixados de lado, eu acredito que toda essa gestão tem que ser feita independente do momento, né? Porque imagina que em setembro vem declaração de TR, a qualquer momento pode haver uma fiscalização de utilização da terra para quem tiver farmacrália e tudo mais. Então não dá para deixar de lado os cadastros, né, Zé Dando? A gente diz que o produtor sofre com tanto papel ou ele está tirando de letra isso? Olha, eu tenho visto na prática que principalmente esses cadastros fundiários, pelo excesso de atenção só no CAR agora, alguns cadastros fundiários têm sido deixados de lado. Então é importante atualizar esses cadastros e provar essas informações, porque sem provar quanto você está usando da propriedade, né, o risco de fiscalização em cima de uso de propriedade é muito grande, né? Então atualizar os cadastros no INCRA, a maioria deles são virtuais, né? E no INCRA, no IBAMA, né, e na Receita Federal, principalmente. Numa família que toma conta de uma propriedade rural, seria bom indicar uma pessoa única para cuidar de tudo isso? Seria mais fácil fazer assim? Olha, realmente alguém precisa cuidar de toda a documentação, né? Que eu falei que toda essa... precisa ter uma... não é só hoje uma gaveta de papelada atualizada, mas são muitos cadastros virtuais. Então é importante que extraia desses sistemas do INCRA, da Receita, a atualização desse cadastro para ficar tranquilo quanto a isso, né? Doutor Pedro Putini Mendes é o nosso gestor de hoje, ele, assim como outros que vêm aqui ao programa, ele faz parte do GER, que é o Grupo Gestão Estratégica Rural, o GER, que é o grupo que nos atende gentilmente para esse quadro, o gestor e você. Obrigado, Pedro. Valeu, Zé Dan, obrigado. Até a próxima.